Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Ricardo Ribeiro do Ministério Atos II e presidente do Instituto de Educação Comportamental. Estou aqui depois de uma noite maravilhosa falando para os empresários e eu quero dizer uma coisa para você. Tira da sua cabeça essa ideia de que o Brasil está em crise. Não existe outra crise senão aquela que você permite que entre na sua mente e no seu coração. Uma prova disso, entra no shopping center, o shopping center está lotado, os restaurantes estão cheios, as pessoas estão gastando seus dinheiros e elas querem gastar dinheiro. Elas só precisam de alguém que as convença de que vale a pena investir. Nós estamos vivendo e a vida nunca esteve tão boa. Agora, como está sendo a sua vida? Levanta a tua cabeça, acredite no sucesso, porque o sucesso é uma decisão, o sucesso é uma estrada, é um estilo de vida. Daqui a algum tempo, se Deus permitir, estaremos pessoalmente juntos novamente e eu quero te provar de que existe uma porta muito abençoada, aberta na sua vida. Essa porta veio no céu, foi Deus que abriu e Ele quer te abençoar. Então, um abraço do pastor Ricardo Ribeiro, espero te ver entregue. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.